O processo de escola bíblica dominical sobre o tema missão urbana, desafios e oportunidades para a igreja. No domingo passado nós tivemos o privilégio de ouvir o presbítero expedito, uma palavra boa, uma palavra que alcançou a nossa mente e o nosso coração, quando ele então nos ensinou, dizendo que nós precisamos aprender com o Senhor Jesus a superar os desafios, e para isso nós precisamos ser humildes, humildade, nós precisamos também de observarmos, de olharmos as pessoas na cidade e também a partir disso nós precisamos pregar. Então ele trouxe três lições preciosas, fáceis de serem assimiladas, guardadas, humildade, observação e pregação. Então é isso que a igreja precisa fazer. Nessa manhã, portanto, eu quero dar continuidade, na semana que vem o seminarista Luciano e no último domingo do mês o presbítero Heitor vai abordar também sobre esse tema. Nessa manhã eu quero ler o texto que está no segundo livro de Reis, no capítulo 17. Não vou me ater exaustivamente ao texto, eu quero só dar para você uma dimensão de uma cidade plural ou pluralista a partir disso e nós vamos então olhar para essa cidade ou esse complexo de cidades que existiam em Samaria. Então capítulo 17 do segundo livro de Reis, eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta e depois nós vamos dar uma passadinha lá no capítulo 4 de João e vamos finalizar com o capítulo 8 de Atos. Olhando para Samaria, esse complexo de cidades que existiam ali e como que essa cidade pluralista é alvo da missão da igreja. Então abra sua Bíblia, por favor. Eu chamo você para que você me acompanhe a leitura a partir do versículo 24 desse capítulo 17 do segundo livro de Reis. E diz assim, o rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sevarfain e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram as suas cidades. A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então o Senhor, então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo, pelo que se disse ao rei da Assíria. As gentes que transportastes e fizeste habitar nas cidades de Samaria, não sabem, preste atenção nisso aí também, é muito importante esse conceito aí. E lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel. E lhes ensinava como deviam temer o Senhor. E o texto dá continuidade mostrando que, a partir disso, em Samaria vai existir uma religião sincrética, uma mistura de muitas religiões. E ali, esse sacerdote tem a missão de ensinar. Então eu gostaria que você, nessa hora, fechasse os olhos para buscarmos a Deus mais uma vez. É maravilhoso, Deus, nos reunir neste lugar para te adorar nesta manhã. Poder prestar culto ao Senhor, cantar esses louvores, declarar essas verdades gloriosas acerca do Senhor, de quem tu és e acerca daquilo que tu fizeste na pessoa do teu filho Jesus para nos resgatar da perdição é algo que mexe com o nosso coração, que traz alegria. Nós nos emocionamos, ó Deus, diante dessas verdades. Verdades eternas, verdades que trazem consolação. E Jesus, verdadeiramente, Pai, Ele é a nossa paz. É a nossa paz. Há muitas pessoas que ainda não experimentaram essa paz, que vivem, ó Deus, cabisbaixas, desanimadas, tristes, angustiadas. Nós, entretanto, esporadicamente somos assaltados por essas coisas também, mas nós temos paz nele. Ele é a nossa paz e Ele nos trouxe salvação. E nós queremos te pedir que nesta manhã, Pai, Tu motives o nosso coração, Tu nos impulsione, ó Pai, aqui também tenhamos, ó Pai, a diligência, a pressa em anunciar essa verdade também para que outros corações também sejam alcançados e recebam esse refrigério que há na pessoa do Senhor Jesus. Visite a Tua igreja aqui nesta manhã, Pai. Talvez, irmãos nossos, filhos teus, vieram aqui nesta manhã e tiveram uma semana difícil, uma semana turbulenta. Ah, Pai, que o Senhor passeie no nosso meio. Que o nosso coração seja visitado nesta manhã, seja alentado. Que a Tua Palavra, ó Deus, encontre o nosso coração, na nossa mente, um terreno fértil, preparado pelo Teu Espírito, ó Deus, para produzir muitos frutos, frutos dignos de vida eterna. É a nossa oração. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Então, nós temos aí o tema, nesta manhã, irmãos, antes de iniciar, dizer que o que aqui partilho com vocês tem mais um formato de palestra. Então, eu peço que vocês tenham paciência para me acompanhar nessa exposição. E aqui também, antes, eu quero justificar, eu não vou oferecer um método ou uma metodologia de como superar os desafios. Nós vamos olhar nas Escrituras e ver alguns elementos que podem nos ajudar no discernimento e na dinâmica da nossa missão enquanto igreja aqui, que congrega aqui no Guará 2. Então, desafios e oportunidade de uma cidade pluralista. E é interessante, eu quero, não vou me ater, mas eu quero aqui destacar um ponto que é importante nesse texto, que tem a ver com aquilo que aconteceu com o Reino do Norte. Esse texto, quando nós lemos do capítulo 13 ao capítulo 17 deste livro, nós vemos que o Reino do Norte, ele estava vivendo uma espécie de apostasia, de idolatria, havia adotado o culto pagão, nesse contexto, em Samaria, e havia também um declínio moral no Reino do Norte, muito grande. E nós vemos que este Reino que tinha sua sede em Samaria, por volta de 722, esse Reino foi vencido, foi subjugado, as 10 tribos. Você deve se lembrar que o Reino do Norte, ele é composto pelas 10 tribos. O Reino do Sul é composto por duas tribos de Israel, Benjamin e Judá, por conta da cisão que houve no tempo de Jeroboão e do filho de Salomão, um homem ímpio e mau. E então, depois dessa situação em que eles estavam envolvidos de apostasia, idolatria e de declínio moral, Deus, então, usa o rei da Síria para subjugar o Reino da Síria, porque vários reis vieram e foram subjugando e impondo sobre o Reino do Norte a cobrança de impostos, eles tinham que pagar impostos para este governo, mas em 722 ele foi vencido definitivamente por conta da rebelião de Oseias, como está escrito no início do capítulo 17. E a causa que nós vamos perceber do exílio é que havia tido uma espécie de amnésia do povo, o povo havia se esquecido daquilo que a lei de Deus, que a aliança de Deus prescrevia, daqueles preceitos que constam no capítulo 26 de Levítico e também no livro de Deuteronômio, no capítulo 27 e 28. Então, o povo tinha se esquecido daquilo que constava ali na palavra de Deus, o povo se esqueceu da aliança que Deus havia feito. E como você pode ver isso, a partir do versículo de número 7 até o versículo de número 23. O versículo de número 7 começa dizendo assim, ó, tal sucedeu, porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os fizeram subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, do rei do Egito, e temeram a outros deuses. Então, vejam que num espaço de tempo em que o povo já está na terra prometida, o povo se esquece daquilo que Deus havia feito e se esquece da aliança que Deus tinha firmado com eles. E a aliança tinha o aspecto da punição, tinha o aspecto que constava da responsabilidade do dever e porque o povo de Deus não atentou para os seus deveres, especialmente no que tange ao culto, à adoração a Deus, o povo agora está sofrendo a disciplina de Deus. Um outro ponto é que o povo adotou uma religião sincrética, institucionalizada por Jeroboão. Jeroboão, quando ele assume o governo das 10 tribos, tendo a sede em Samaria, ele com receio de que o povo fosse lá para Jerusalém para adorar, ele instituiu uma religião pagã. Jeroboão foi trazendo elementos do paganismo, construindo ídolos para manter as 10 tribos ali coesas, sem que elas pudessem pender para o Reino do Sul. Então, é dentro desse contexto, então, que Deus disciplina o seu povo, remove o povo de Samaria pela instrumentalidade do rei da Síria e leva esse povo para a Babilônia. E o que nós vamos ver, dentro desse contexto, é que o propósito desse escritor em registrar esse bloco do capítulo 13 ao capítulo de número 17, a meu ver, a finalidade em que o escritor estava escrevendo é para alertar ao Reino do Sul, para mostrar, olha, assim como os irmãos de vocês não viveram de acordo com a aliança e foram penalizados, foram retirados da terra, isso era terrível para os judeus, para os descendentes de Abraão, serem retirados da terra prometida. Então, a mensagem vem com esse alerta, olha, assim como eles foram retirados, foram disciplinados duramente, severamente, se vocês não atentarem para o aspecto do compromisso, da obediência, da observância da lei, Deus vai punir vocês também. Então, Deus vem usando os profetas para alertar o Reino do Sul, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Infelizmente, Judá e Benjamim não atentaram para essa verdade e depois, no ano 605 a.C., eles foram também levados cativos para a Babilônia, já pela instrumentalidade de Nabucodonosor. E quando nós lemos aí, feito essa breve introdução desse texto, desse contexto, há muita coisa para se falar, mas para nós nos aterro daquilo que é a nossa proposta nessa manhã, o que nós vamos perceber é que dentro desse contexto, dessa cidade, da introdução desses vários povos que tinham sido dominados, capturados pelo rei da Síria por conta da sua pujança, do seu governo poderoso, o Egito, por exemplo, não podia resisti-lo nessa época, inclusive o Reino do Norte tentou buscar auxílio no Egito, mas não pôde resistir, porque a maior potência daquele momento era a Síria. E aí ele introduz essas várias pessoas, essas várias etnias, esses vários povos, dentro do contexto das cidades de Samaria. E aí nós temos aquilo que nós vamos chamar de pluralismo. E uma definição que eu vi uma vez, que eu li em um livro uma vez, é que pluralismo dentro de um contexto, estou pegando, fazendo um anacronismo para esse contexto de lá, pegando o conceito da nossa própria época, da nossa geração, é aquela ideia em que dentro de um mundo cheio de diversidades, de variações, de nacionalidades, de costumes e tantas outras coisas, tanto no pensamento quanto no comportamento, é aquela ideia que todos devem estar debaixo de um mesmo guarda-chuva e viver harmoniosamente. dentro desse conceito vai se trazer a ideia de tolerância, você precisa ser tolerante, mas não é uma tolerância que é apregoada hoje com as pessoas, essa tolerância com as pessoas a Bíblia também nos ensina a sermos tolerantes, mas é uma tolerância que eles querem, que nós tenhamos com as ideias, com as verdades que são propagadas, então você precisa ser tolerante com aquilo que o outro crê, você fica debaixo do mesmo guarda-chuva, você vivencia ali com ele e você não deve afrontar as ideias das pessoas. É esse contexto, portanto, que vem com a ideia do pluralismo. E aí nós chegamos aí, desafios de uma cidade pluralista. Nós vamos olhar semelhanças naquela cidade, obviamente, não exaustivamente, mas olhar para o nosso próprio cenário, a cidade onde nós crescemos, onde Deus nos colocou, onde os seus filhos nasceram, onde os netos estão chegando, dentro dessas coisas, dessas variações múltiplas, em que às vezes trazem esses desafios, até porque as mudanças na sociedade elas ocorrem de modo muito rápido e às vezes a igreja não acompanha, porque a igreja ela tem o seu próprio mundo. Nós, às vezes, como cristãos, nós temos o nosso contexto de vivência e às vezes nós não temos condição de fazer uma leitura na sociedade do que está acontecendo, do que as pessoas pensam, de como que elas pensam, por que que pensam assim, por que que elas agem assim, por que que elas gostam disso ou daquilo ou daquilo outro. E a igreja, às vezes, confinada dentro do seu mundo, ela não olha para essas mudanças e não percebem que os desafios estão ali. E nós, então, adotamos, às vezes, tantas vezes, uma metodologia, estou pensando na questão da cidade, e que às vezes não tem um alcance preciso dessas pessoas que vivem alheias à vontade de Deus. E a primeira coisa que nós vemos, portanto, é que dentro desse contexto, um conceito que um teórico trouxe, e eu queria trazê-lo aqui para a gente chegar nesse ponto, é que com aquilo que ficou conhecido, ou que tem sido chamado de globalização, o mundo ficou pequeno. O mundo ficou pequeno. É como se nós estivéssemos numa ilha. Porque hoje as coisas que acontecem lá fora, do outro lado do Atlântico, imediatamente, em fração de segundos, chega até nós, nós somos informados imediatamente, e isso faz que, ao mesmo tempo, o mundo fique pequeno, nós estejamos numa espécie de ilha, mas, ao mesmo tempo, traz muitos desafios. Porque, com esse aspecto da globalização, a multidão de informações que vão daqui para lá e que vêm de lá para cá, faz com que as pessoas vivem numa espécie de mar, que está em constante mudança o tempo todo, e aí elas vão perdendo a possibilidade de se apegar ao absoluto da palavra de Deus, e nós estamos dentro desse contexto. A igreja, às vezes, me parece que a dificuldade nossa de discernir esse tempo e essas mudanças é porque nós vivemos na mesma época, enfrentamos as mesmas mudanças, e, portanto, não conseguimos ver qual é o ponto de contato, aonde nós precisamos chegar para estabelecer um diálogo para apresentar o Evangelho. E, porque não conseguimos ver isso e atentar para isso, nós temos imensa dificuldade, os desafios são quase que intranspuníveis. Não são invencíveis porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e é o Espírito Santo de Deus quem vai converter os eleitos de Deus. Mas eu queria que você, então, olhasse para esse detalhe pensando no pluralismo racial. Você deve ter notado que aqui é feito menção de, pelo menos, quatro tipos de nacionalidades, de nações, de pessoas que foram conquistadas, que o rei da Assíria introduz. Babilônia, Kuta, Ava, Ramate e Servarfaim. Na verdade, cinco, né? Cinco que ele introduz no contexto de Samaria. Eu entendo, antes de avançar nesse ponto do pluralismo racial, eu entendo que esse aspecto, embora você tenha o aspecto da disciplina de Deus, Deus fez com que o povo dele fosse removido dali, por outro lado, você deve olhar para esse aspecto estratégico, político deste rei. Porque quando ele remove o povo de Israel dali, ele elimina a possibilidade de uma rebelião. Ele elimina o aspecto da identidade do povo. Ele deixa a sociedade dos hebreus, ou o povo hebreu, fragilizado. Porque quando ele remove, ele introduz essas várias etnias ali no contexto, a essa pluralidade racial e, portanto, não tem uma coesão de identidade, de pensamento, de crenças que são uniformes. Então, ele faz esse caldeirão, dificulta a situação, remove o povo e estabelece ali uma nova identidade plural racial. E é interessante nós notarmos isso, que hoje nós vivemos um mundo que passa pela imigração, uma situação, uma questão do fluxo migratório. Migratório. O nosso país, por exemplo, na região norte hoje, recebe várias pessoas da Venezuela, mais aonde mesmo? Do Peru. Várias pessoas estão sendo introduzidas no Brasil. Da África, em São Paulo, chegam muitas pessoas que estão chegando. Aqui em Brasília, muitas pessoas têm chegado no nosso solo. Então, você vê, você percebe esse fluxo migratório hoje de várias pessoas que vêm com as suas crenças, com a sua raça, com o seu modo de enxergar o mundo. E naquele contexto daquelas cidades, nós vemos isso também. O que dizer da Europa hoje, que enfrenta esse fluxo migratório do Oriente, de várias regiões do mundo, as pessoas estão sendo introduzidas à Síria, que chegam vários barcos que ficam, quando vidas são dizimadas, que não conseguem aportar, não conseguem chegar nos portos, porque tem uma série de implicações na Itália e em várias partes do mundo. A gente vivencia isso. E a igreja está dentro desse contexto. E, às vezes, ela não consegue fazer a leitura de como que ela vai imprimir a sua dinâmica nesse contexto. Um outro contexto, um outro aspecto, que é o pluralismo cultural. E aqui uso o pluralismo cultural para destacar que, se por um lado você tem essas várias raças, essas várias etnias, com isso vêm vários valores, várias crenças, vários costumes. Esse detalhe, irmãos, às vezes é percebido até mesmo no núcleo menor. Se você for na minha casa, talvez você consiga identificar que coisas, algumas coisas são iguais lá na sua casa. Mas você pode perceber também que, na dinâmica da minha família, pode ser que tenha costumes que você repudie. Você fala assim, olha, esse tipo de coisa eu não tolero lá em casa. E talvez eu vá na sua casa e ache estranho também alguns tipos de costumes, alguns tipos de modos como você trabalha ou trata a sua família. A situação é bastante complexa. Agora, se nós vemos isso num contexto de um núcleo menor da nossa família, agora, imagina quando você expande isso para a cidade. Quando você expande isso para o país, como que a coisa fica complexa dentro desse contexto. E aí nós chegamos no outro tipo, que é o pluralismo religioso, que é o que nos interessa aqui para esse ponto em específico. Quando você tem várias demonstrações de crenças. Várias demonstrações. E nesse contexto, já adianto uma coisa que eu quero abordar, é que o contexto solo religioso brasileiro, ele é fértil desde o nosso início da formação dessa nação. Quando os colonizadores chegaram aqui, já tínhamos uma religião, como vamos chamar, uma religião mais naturalista, presente nos índios ou na vivência dos indígenas. Aí você tem o catolicismo que aqui aporta por meio dos colonizadores. Você tem depois os missionários protestantes que vêm. Você tem depois a questão da escravidão por meio dos afrodescendentes que vai introduzindo outro tipo de religião. Então, o nosso solo religioso brasileiro, ele é recheado de muitas crenças, de muitos costumes, de muitas demonstrações de fé. E hoje, então, com essa questão do fluxo migratório, várias outras pessoas vão introduzindo no solo brasileiro outros tipos de crenças que nós não tínhamos presente entre nós. O islamismo já chegou em solo brasileiro. A região do Nordeste tem alguns estados específicos, que o número, que o índice é altíssimo de como eles chegam e dentro de um contexto em que eles vão fazendo proselitismo e no modo como eles têm muitos filhos, eles vão crescendo. A região do Nordeste é a região mais acentuada hoje. Mas não é incomum, quando você está chegando no nosso aeroporto, aqui da nossa cidade, você vê várias mulheres com o rosto, a cabeça coberta, e homens com aqueles costumes que são típicos e falando completamente diferente de nós. Aqui em Brasília também, muitas pessoas têm chegado também com esse tipo e que vai demonstrando vários tipos de manifestações de fé e de crença. Está diante de nós esse cenário. São desafios, assim, que para nós, dentro de um contexto, dificulta a nossa ação evangelística e missionária. Pare para observar, por exemplo, as pessoas que vão chegando às nossas igrejas. A grande maioria está dentro de um contexto de um fluxo migratório religioso de igreja para outra igreja. É a igreja, gente que vem da Batista, gente que vai daqui para lá, gente que vem de lá para cá, mas você quase não vê pessoas se convertendo no paganismo. Por quê? Porque nós perdemos a capacidade de interagir dentro desse contexto pluralista. Não é fácil. Não é fácil. E nós corremos o risco nesse sentido, como disse um teólogo presbiteriano, numa revista que aqui não me lembro o nome da revista específica, mas ele disse o seguinte, ele disse que nesse contexto a igreja corre o risco de dar respostas que as pessoas não estão fazendo. Embora a igreja esteja anunciando uma verdade absoluta que nós cremos, mas às vezes dentro desse contexto complexo, volumoso, nós corremos o risco de estar respondendo uma coisa que as pessoas não estão perguntando. E aí você perde aquilo que ele chama de o contexto da relevância da mensagem para aquele contexto. Porque nós partimos do pressuposto que todas as pessoas entendem a nossa linguagem, compreendem o que nós estamos falando. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Então, nesse contexto, se nós pararmos para conversarmos com Carlitos, dentro dessa dinâmica de vai e volta, aqui no nosso contexto brasileiro e fora, você vai perceber que um missionário, quando chega no campo, ele precisa de um tempo para fazer a leitura da cultura. Eu tive a oportunidade, nessa semana, de conversar com o missionário Bruno, que está na Tailândia, conhecido aqui, apoiado, inclusive, por alguns irmãos dessa igreja. E o Bruno me dizia que ele, por mais de um ano na Tailândia, e ele agora que começa a compreender um pouquinho da língua. Quanto tempo vai levar para ele dominar, para ele compreender, para ele apresentar o Evangelho? Não sei, talvez dois anos, três anos, não sei, em alguns lugares um pouco mais, em alguns lugares um pouco menos. O fato é que o espírito do Pentecoste vai habilitar esses irmãos dentro dessas culturas. E o nosso problema é que nós precisamos, dentro da nossa ação, como igreja, ação missionária dentro de um contexto urbano, é que nós precisamos empreender uma ação missionária também, começar a avaliar a cultura, começar a avaliar a nossa cidade, começar a avaliar o nosso bairro. Sobre o que as pessoas conversam aqui no Guará 2? O que elas gostam? O que elas comem? A gente precisa perceber o gosto dessas pessoas, para a partir disso, nós, de um modo eficaz, empreendermos uma dinâmica evangelística, e superar esses desafios com a graça de Deus, e tornar o nome do Filho de Deus conhecido na nossa cidade, na nossa geração. porque caso, irmãos, nós não assim façamos, é provável, é provável, como disse o missionário presbiteriano, Delpino, que coordena a base da Europa na Espanha, ele disse o seguinte, que é possível que, se não houver uma guinada, uma nova mudança de uma mentalidade da igreja evangélica brasileira, é provável que em 20 anos, nós tenhamos uma igreja evangélica nominal, o que é uma igreja evangélica nominal? Você vai entender isso, você já ouviu aquela pessoa que fala assim, ah, você é de qual igreja? A pessoa fala assim, eu sou católico, mas não vou à igreja não. Isso é um católico nominal, que com quanto ele recebeu um legado de tradição da família, lá pelas tantas ele parou, e ele não tem nenhuma implicação, nenhuma relevância, ele não respira mais aquilo. Agora imagine você que daqui 20 anos, uma pessoa chega para você e fala assim, e aí, você é cristão? Aí você fala, eu sou. E qual igreja você pertence? Aí você é presbiteriano, mas não vou à igreja não. Hoje me preocupa, hoje com esse fluxo migratório de irmãos, que vem de lá para cá e que vão daqui para lá, que o cara não assume o compromisso com a igreja local. Ele vem e ele é como um beija-flor. De manhã ele dá uma bibicadinha, ou então à tarde, e ele não vivencia o compromisso eclesiástico local. Está se tornando uma mentalidade de um crente nominal, que não tem relevância. Pode até ir para o céu, de acordo com a linguagem do reverendo Hernandes, com cheiro de fumaça, mas não cumpriu o seu papel na sociedade. Isso é trágico, irmãos, porque nós perdemos essa capacidade de olhar esse aspecto complexo, desafiador, mas que a missão é nossa, a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua, a responsabilidade é de todos nós, como igreja de Deus, como corpo de Cristo. Agora, o que que isso enseja dentro de um contexto pluralismo, de um pluralismo racial, de um pluralismo cultural e religioso? Isso acaba ensejando um relativismo. Porque já que é assim, eu tenho a minha verdade, você tem a sua, estamos todos debaixo do mesmo guarda-chuva, você me respeita as minhas ideias, eu respeito as suas, e vamos caminhar. como que numa visita que eu fiz semana passada, de uma pessoa, que se aproximou de nós, e na visita, a pessoa falou assim, pois é, pastor, é tão bom ter as várias religiões, porque todas elas trazem a contribuição, e todas elas estão militando numa mesma linha, porque na verdade, todas elas buscam o bem das pessoas e da cidade. Claro, numa primeira visita, eu não achei que era viável, eu já meteu os pés no peito, eu acho que aí a gente falha também, que às vezes a gente já mete o pé nos peitos. Eu quero pontuar aqui como que a gente deve caminhar nessa dinâmica em que a pessoa dá essa abertura dentro desse contexto, desse macro-religioso. Então, como eu já estava me despedindo, eu falei, não vou chutar o balde de leite agora, vamos deixar para um outro momento. Mas é essa a ideia. Essa ideia permeia a todos, a todos que vivem dentro de uma sociedade contemporânea. E os paradoxos, irmãos, que existem dentro de uma cidade, dentro desse contexto. Volte para mim aí, Gabi, por favor, porque aqui não consigo voltar. Aí, está bom aí, filho. A gente vai perceber o seguinte, que no início do século XX, o Brasil era um país predominantemente rural. Predominantemente rural. A partir do meado do século XX, aí, essa imagem muda. Após a primeira metade do século XX, o Brasil torna-se um país essencialmente urbano. As pessoas começam a sair do contexto rural. O filho quer estudar, quer ter novas oportunidades. As mudanças estão ocorrendo. Está surgindo aqueles grupos que militam em prol de mudanças na sociedade. Interessante, nós até percebemos isso aí. Não vou entrar no mérito aqui no momento. de até que ponto isso é bom e é ruim. Mas, por exemplo, quando você tem a chegada dos missionários protestantes no contexto religioso brasileiro, e dentro desses rincões, das fazendas, do senhor de engenho, com um volume grande de escravos, a mensagem, céu e inferno, tem muito impacto naquele momento. Não estou dizendo que não tenha hoje. Só estou mostrando para você a leitura do contexto histórico e social da época. O cara está debaixo da chibata, sofrendo. Olha, existe o céu. Existe o céu e existe o inferno. E é verdade, existe mesmo. Então, essa mensagem acaba tendo um alcance, uma relevância dentro desse contexto em que as pessoas estão ali dentro desse contexto de sofrimento, a recompensa, a mudança. Isso, então, alcança. Louvado seja Deus por isso. E deve ser uma mensagem nossa também, no nosso público. Céu e inferno existem. Eu preciso proclamar. Eu preciso anunciar isso para os nossos filhos. Porém, quando nós chegamos no século XX, as mudanças sociais estão ocorrendo. As pessoas estão tendo oportunidade de ir para a escola. E agora, as pessoas querem seguir em dadas da condição social em que elas se encontram. Elas querem melhorar de vida. Aí, irmão Sui, sabe o quê? O neopentecostalismo, na década de 60. E aí, você não tem a mensagem nem de inferno e nem de céu. O céu é aqui mesmo. Deus vai te dar uma casa boa. Deus vai te dar um carro. Deus vai mudar a sua vida. Você vai ficar rico. Então, o alcance da comunicação religiosa se torna outra. E dessas mudanças, nós, igrejas históricas, não acompanhamos. É por isso que as igrejas históricas, a partir do século XX, do meado do século XX, elas minguam. Elas se tornam minúsculas porque elas perderam a capacidade de ler a leitura e da relevância de apresentar o evangelho. Se, por um lado, havia o equívoco e há o equívoco dessas igrejas neopentecostais, por outro lado, eles alcançam a atenção das pessoas com discurso, obviamente, que não é bíblico, na minha opinião. Só que nós perdemos a capacidade de ocupar o nosso espaço. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas nesses mesmos períodos, períodos, foi oferecido às igrejas históricas espaço na mídia. Sabe o que que os nossos irmãos do passado fizeram? Recusaram. Acharam que não era importante. Quem ocupou os espaços da mídia? Os líderes das igrejas pentecostais ou neopentecostais. Compraram emissoras, tem programa 24 horas. Hoje nós temos um programa da IPB com espaço, se não me engano, me corrijam aqui, 15 minutos, 30 minutos, né? que às vezes nem alcança todas as cidades, todos os estados da nossa federação. Que é um sacrifício enorme para manter o programa no ar de 30 minutos numa igreja histórica que chegou aqui em 1859. E aí, sabe o que acontece? Nós vamos ficando para trás. Quando vai para o índice, está pequeno. Aí, sabe o que você me fala? Não, pastor, mas nosso negócio é qualidade. Para com isso. Tem que ter qualidade, sim. Mas a igreja tem que ter o seu papel. evangelista é alcançar os eleitos de Deus. E aí, essas variações, essas mudanças trazem implicações para esse contexto. E aí nós chegamos dentro desse contexto, dessas mudanças de contexto rural para um contexto urbano, extremamente urbano. Pense você em quantos anos tem Brasília e ela foi projetada quando eu cheguei aqui algumas pessoas e algumas pessoas me falaram para quantas mil pessoas. Hoje, estamos o triplo daquilo que foi projetado. Daqui a 10 anos, provavelmente, o trânsito aqui vai ficar uma coisa terrível. porque à medida que a nossa família cresce, nossos filhos começam a cursar um curso e tem a condição ou então para a idade presente, mais carro na rua você vai ter. Isso vai ficar uma situação terrível de se sair de carro aqui. em alguns momentos e alguns horários e dependendo do lugar algumas pessoas já enfrentam isso. O crescimento extraordinário. Agora, com esse crescimento a gente acaba vendo a visibilidade do paradoxo que existe dentro da cidade plural também. E a primeira coisa que a gente vê é que a oportunidade veja só você tem a transição do povo saindo do contexto rural vindo para a cidade em busca de oportunidade. Ao mesmo tempo que ela está em busca de oportunidade de melhoria de vida você vê o índice de desemprego de pessoas que não têm trabalho. E como que isso vai gerar o quê? Isso vai gerar dentro do contexto lá daquilo que a princesa Isabel pleiteou e conquistou vai surgir as favelas vai surgir os guetos vai ficar mais evidente então a pobreza dentro de alguns contextos sociais. Por outro lado você vê o bairro nobre em Vitória tinha uma situação bastante curiosa de um bairro chamado Jardim do Frade e aí a rua que fazia divisão de um lugar onde nós tínhamos um projeto social que dividia o bairro do outro era a rua de um lado mansões inclusive a casa de um político da cidade do outro lado aquelas taperas quase que caindo naquelas encostas a gente vê esses paradoxos portanto na cidade em Brasília é mais difícil de ver sabe por quê? não é porque não existe não porque aqui é uma cidade plana quando é uma cidade como o Rio de Janeiro como Vitória que tem os seus mortos elas evidenciam esses paradoxos logo você chega na capital se você olha para a orla você fica encantado mas se você olha para o morro você fala olha a coisa ali não é legal não hein? porque esses contrastes vão surgindo de pobreza e riqueza de atos de bondade e de violência isso está na cidade plural né? no outro dia eu vi uma cena curiosa do nosso jornal da manhã aqui da nossa cidade do DF e a matéria era o seguinte o sujeito a gasolina do sujeito acabou próximo daquele período daquela crise que nós tivemos e aí surgiu um morador de rua um morador de rua maltrapilho descabelado com as camisas com a roupa suja etc e tal bastante refletindo a peculiaridade dessas pessoas que vigem a margem da sociedade só que quando nós olhamos para esse paradoxo a gente chega a uma conclusão a gente faz um juízo de valor se você é morador de rua é vagabundo é bandido é usuário de drogas e no entanto não é bem assim algumas pessoas estão ali por conta das histórias da vida das perdas que tiveram das frustrações das decepções familiares e está ali e o sujeito não é usuário de drogas às vezes o sujeito não é bandido não é vagabundo é um ser humano e dentro desse paradoxo você vê traços de bondade e de maldade também aí o que aconteceu o morador de rua chegou para ele e perguntou se ele queria que ele fosse ao posto de gasolina comprar gasolina para ele aí o dono do carro ficou no dilema eu deixo ele tomando conta do carro ou dou dinheiro para ele comprar gasolina eu vou confidenciar vocês eu não sei o que eu faria né porque a gente olha para a aparência e esquece de que dentro dessas mazelas todas existe manifestações de bondade a graça comum ainda atua numa cidade como a nossa vovado seja Deus a gente vê muita coisa que gera repulsa em nós indignação mas também a gente vê em pessoas de onde você menos espera surgir coisas boas e finalmente ele teve coragem de dar 10 reais o cara para o cara e comprar gasolina e depois de muito tempo porque era longe o posto de gasolina vem ele a pé com um galão de gasolina e aquele moço então admitia a sua frustração e a sua capacidade diligente em fazer juiz de valor então mas na sociedade plural você vê esses traços essas contradições esses paradoxos que existem destacando isso então falando sobre os desafios que existem dentro desse complexo há muita coisa mas eu preciso fazer um corte porque nós temos um tempo para almoçar e é bem provável que o canarinho não foi para meio dia de hoje mas talvez você queira ver o jogo que vai ter infelizmente mas isso faz parte uns ganham outros perdem é assim que é a vida e aí você tem irmãos as oportunidades que nós temos irmãos e uma coisa que eu gostaria que você prestasse atenção é porque às vezes a gente olha como um olhar pejorativo ruim é que nós temos uma matriz religiosa fértil que é oportuna para a dinâmica evangelística da igreja essa matriz religiosa ela é vista nos símbolos ela é vista na linguagem ela é vista no comportamento das pessoas por conta da cosmovisão que ela tem ela é vista na música eu selecionei uma música e talvez você conheça né talvez você conheça essa música eu diria que essa música se a gente não soubesse quem era o cantor sabe o que nós faríamos né nós iríamos ensaiá-la para cantar aqui porque ela supera em muito algumas músicas gospel muito então olha só não sei se dá para você ver daí quando eu quero falar com Deus eu apenas falo quando eu quero falar com Deus às vezes me calo e elevo o meu pensamento peço ajuda no meu sofrimento ele é pai ele escuta o que pede o meu coração quanto às vezes eu falando com Deus desabafo e choro e alívio para o meu coração eu a ele imploro e então sinto a sua presença seu amor sua luz tão intensa que ilumina o meu rosto e me alegra e me alegra em minha oração ainda tem ainda uma parte a segunda parte ó quanta paz quanta luz Deus nos ouve nos mostra o caminho que a ele conduz Deus é pai Deus é luz Deus nos fala que a ele se achega seguindo Jesus cantaríamos ou não cantaríamos teologia excelente supera em muitos muitos cantores aí quem é que canta ah você já ouviu quem falou aí quem falou que é Roberto Carlos quem é fã de Roberto Carlos lá de lá de solo capixaba né cachoeiro Itapimirim irmãos essas coisas são ganchos são pontos você começa a conversar com uma pessoa que gosta de Roberto Carlos de repente você numa música dessas você puxa uma conversa você não vai fazer crítica você vai ouvir você vai estabelecer você vai caminhar você marca pra outra semana tomar um café com ele de novo o problema é que nós perdemos a capacidade de uma mentalidade de igreja reformada que caminha dentro desse contexto da leitura nós somos mais influenciados pelas igrejas pentecostais mais do que você pensa a gente aprendeu a chegar e a meter o pé nos peitos logo entendeu eu não estou dizendo que há momentos que é preciso não há momentos que é preciso dar o golpe mesmo fatal jogar o cara no chão mas dentro desse contexto plural você tem que caminhar fazendo essa leitura essa música é lindíssima e eu estou certo estou convencido que se não falar pra pessoa pra uma igreja e falar meus irmãos hoje eu trouxe um hino novo vou me ensaiar vamos ensaiar canta tranquilamente não estou errado irmãos você vê algum problema teológico nessa música aqui não tem não não tem mas eu não vou introduzir aqui não pode ficar sossegado oportunidade na igreja plural vamos voltar lá pro texto não estou expondo o texto estou olhando o texto nesse âmbito de cima pra gente então compreender a nossa dinâmica na nossa cidade oportunidade para ensinar eu fico pensando da quantidade de homens de rapazes e moças que a gente tem aqui nessa igreja que eu já conversei já ouvi nesse púlpito já escutei em escola dominical que tem condição de ensinar mas reduziu a vocação dentro desse contexto me permita eclesiástico precisa sair das quatro das quatro paredes pra ensinar pra sentar com seus amigos com as pessoas que você trabalha numa dinâmica em que você vai corrigir os equívocos uma ótima oportunidade para fazer missão é o que nós temos a igreja precisa encarar a cidade pluralista como campo missionário dentro das complexidades das mazelas das coisas que são produzidas das coisas que são percebidas nós precisamos olhar pro nosso bairro eu estou usando o bairro aqui mas pra você tem outro nome pra nossa cidade como um todo nosso estado tendo em vista que aqui é o campo missionário nosso alguns de nós não iremos para os campos transculturais nós não iremos pra outro estado alguns de nós mas foi aqui que Deus nos plantou e aqui nós precisamos olhar isso como oportunidade uma oportunidade para corrigir os equívocos as pessoas tem as suas crenças sua prática tem como base a cosmovisão que ela tem lembra do texto vamos voltar lá pro texto de reis quando então acontece aquela aquele envio dos leões na percepção do escritor e das pessoas que ali estavam aquilo era uma sentença um juízo de Deus uma punição de Deus e qual era o motivo porque o povo não sabe o modo correto de adorar a Deus claro que a percepção do rei e da pessoa que fez a leitura o diagnóstico é errado porque ele condiciona Deus como Deus territorial Deus da terra Deus não é um Deus territorial Deus é o Deus de todo o cosmo Deus é Deus dos céus e da terra do mar e de tudo quanto existe ele não se condiciona a um lugar a um local geograficamente falando mas essas pessoas ele fez uma leitura certa essas pessoas não sabem como adorar o Deus de Israel na verdade é isso que está acontecendo e aqui surge então a oportunidade de ensinar de sentar com as pessoas de poder mostrar o modo correto como que Deus deve ser adorado como que é possível adorar a Deus esse Deus que é tão grande que ao mesmo tempo permite com que as pessoas se acheguem a ele então note aí que por duas vezes pelo menos aparece aí no texto no versículo 27 e 28 então o rei da Assíria mandou dizer levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes e que ele vá né eu olho para isso aqui para esse homem que foi tirado e que depois é reintroduzido de volta para esse contexto em que a igreja tem essa dinâmica de ir mas ao mesmo tempo de habitar na cidade de falar olha essa é a minha cidade é o meu lugar que ele vá e que ele habite você precisa ter gosto pela sua cidade irmão você precisa fazer da sua cidade falar é aqui que eu vou ficar tendas é aqui que eu vou morar é aqui que eu vou criar os meus filhos é aqui que se Deus permitir vou ter os meus netos você fazer desse espaço a sua fixação de moradia ter gosto por isso amar a cidade apreciar a cidade mas aqui também ver essa oportunidade de ensinar porque diz aí o texto e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra o mundo é plural a cidade é plural a cidade é plural no ponto de vista cultural racial pense no distrito federal não no sentido racial de outras pessoas que foram trazidas de outro país mas pense quando essa cidade esse lugar foi formado é gente do nordeste gente do norte gente do sudeste gente do sul aqui tem gente de todo lugar do nosso país São Paulo é o sudeste não tem uma comida brasiliense eu não conheço ainda mas tem restaurante nordestino tem muqueca capixaba tem churrasco tem isso tem aquilo então como que isso como que essa cidade ela oferece para a igreja um campo fértil de ensinar porque eu posso garantir que a maioria dos pais de vocês que vieram boa parte que vieram de outros estados eram de outra tradição religiosa e aqui Deus quis o senhor Deus alcançar muitos deles foi aqui que conheceram o evangelho é aqui que os filhos nasceram é aqui que os netos estão nascendo é aqui que nós temos que ensinar a maneira de cultuar a Deus nesse universo de muitas crenças de muitos hábitos e isso pressupõe portanto volta aí para mim para mim deixa eu ver não é isso mesmo é isso mesmo desculpa é isso mesmo ainda vou aprender a manusear pressupõe algo que seja de valor absoluto por que que eu estou dizendo isso porque aquelas pessoas que foram introduzidas nas cidades samarias elas tem os seus deuses tem as suas crenças tem os seus valores mas a leitura da pessoa que percebeu que os leões foram introduzidos ali e mataram algumas pessoas é que vem e tem um valor absoluto que não é negociável vocês creem vocês tem os seus idos mas há um valor absoluto do Deus dessa terra que exige a adoração exclusiva se por um lado você precisa olhar para essa complexidade você precisa estar firme e ter firmeza de que aquilo que nós anunciamos e cremos é verdade absoluta a cidade até pode ser pluralista entretanto só existe uma verdade absoluta e essa verdade é o evangelho essa verdade é Jesus os outros podem até não crer e não creem mesmo mas eu que vou estabelecer essa dinâmica no ensino no conversar com as pessoas preciso ter o coração convencido disso essa é a verdade existem muitas manifestações de crenças mas só um leva o homem para o céu só uma verdade pode fazer com que o homem se aproxime de Deus aí nós avançamos para a oportunidade para conversar e aí eu quero pegar o nosso exemplo do nosso amado salvador volte aí Gabi deixa só ali puxa a conversa vamos lá para João estamos pensando em Samaria como cidade plural vamos lá para João capítulo 4 você pode ficar sossegado que daqui a pouquinho a gente acaba capítulo 4 você tem aqui o Senhor Jesus com aquele encontro magnífico com aquilo que é conhecido como a mulher samaritana então veja no versículo 4 até o 7 eu vou ler com você diz assim e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria chegou pois a uma cidade samaritana chamada Sicar perto das terras que Jacó dera a seu filho José estava ali a fonte de Jacó cansado da viagem assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta meio-dia sol apino fortíssimo nisto veio uma mulher samaritana tirar água disse-lhe Jesus dá-me de beber irmãos nesse contexto lembra da base que é formada lá a cidade de Samaria com aquela multidão de multidão racial cultural e de crença nesse contexto a gente precisa ter a diligência de estabelecer uma conversa de puxar uma conversa com as pessoas há muitas oportunidades num contexto em que as pessoas estão no meio da multidão e ao mesmo tempo elas estão sós e se você dá atenção se você puxa uma conversa informal isso pode ser o início de algo que pode evoluir para a salvação de uma pessoa eu sei que você notou que diz o texto aqui João registra que era era ali necessário tinha outras opções para Jesus seguir em frente para onde ele iria por que necessário porque Samaria está naquilo que expedito chama no radar de Jesus essa mulher é algo dele isso não é casualidade mas ele não deixa de fazer aquilo que ele precisa fazer dá-me de beber e aí ele puxa uma conversa você precisa aprender dentro da dinâmica da vida desse universo gigantesco você precisa aprender a conversar você já viu como é que a nossa dinâmica aqui tem muitos irmãos que ainda moram em casa louvados seja a Deus maravilha mas tem muitos outros que moram em apartamentos eu fico olhando quando eu chego lá no prédio que entra quatro, cinco pessoas no elevador todo mundo com 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 celular ninguém olha para a cara de ninguém eu as vezes me aventuro e falo bom dia boa tarde tchau para ver se alguém me dá uma abertura porque está todo mundo nesse mundo virtual mecânico árido cego ninguém fala ninguém olha nos olhos ninguém pergunta como é que está a vida ninguém se interessa por ninguém cada qual cuida da sua vida só que nós somos fomos feitos para nos relacionarmos Deus nos deu a capacidade de conversar com as pessoas de ser entendido pelas pessoas em algumas situações e de entendermos as pessoas é preciso dialogar dá-me de beber Jesus disse para a mulher puxou uma conversa à toa não proposital é proposital a conversa dele inclua os excluídos você vai perceber que ela se espanta a mulher se espanta veja aí no versículo 8 diz assim pois seus discípulos tinham ido a cidade para comprar alimentos então lhe disse a mulher samaritana como sendo tu judeu pedes de beber a mim que sou olha aqui que sou mulher samaritana porque os judeus não se dão com os samaritanos os discípulos quando voltam que veem Jesus conversando com essa mulher eles ficam horrorizados nós precisamos nesse aspecto de puxar a conversa incluir na nossa conversa os excluídos você teria coragem de num ambiente público puxar uma conversa com travesti hoje não porque os bordéis são requintados as garotas de programa hoje ninguém nem reconhece depois do caso de Bruna Sufistinha as pessoas nem reconhecem porque são requintadas mas se você soubesse na cidade tem a dona do bordel você teria coragem de puxar uma conversa com ela na padaria na hora que ela fosse lá para comprar pão nós ficamos debaixo da censura do que as pessoas vão pensar e do que as pessoas vão dizer e por conta disso selecionamos somos seletivos quem é que vai fazer parte do nosso rol de conversa eu sei e não estou minimizando aqui dizendo que é fácil não é fácil não é fácil não é fácil para mim não é fácil para você não é fácil para ninguém mas o que importa não é o que as pessoas pensam é o que Deus pensa Jesus não fica debaixo da censura dos discípulos Jesus conversa Jesus se aproxima ela fica espantada ela fica chocada como sendo tu judeu conversa comigo que sou uma mulher o fato de conversar com uma mulher já era algo terrível agora conversar com uma mulher samaritana sendo o senhor Jesus judeu era algo chocante mas a sociedade irmãos ela é composta de gente de todo tipo a questão é todas elas são alvas precisam ser alvos do evangelho e de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura indistintamente então é preciso incluir na nossa conversa os excluídos ah não sei como você vai fazer como eu vou fazer pastor não sei Deus vai te dar graça coragem e você vai fazer o que tem de fazer mantenha a linha contínua do diálogo né o senhor Jesus conversa ela fala e ele mantém uma linha contínua do diálogo não interrompe não deixa a peteca cair ele avança com ela e nessa linha contínua ele vai chegar num ponto em que a conversa vai evoluindo pra depois finalmente chegar no ápice da questão que eu quero fazer o paralelo lembra que lá em Samaria qual era o ponto nevrálgico crucial ensine as pessoas como deve-se adorar a Deus aqui no contexto de João também o contexto é adoração o contexto é adoração ao Deus vivo o mais importante do diálogo é adoração só que Jesus não começa da adoração ele deixa a conversa evoluir ele avança nesse diálogo com ela deixa a coisa seguir em frente o problema é que nós invertemos nós já queremos chegar pro cara e falar rapaz você é um idólatra esse Deus seu aí não leva você pra lugar nenhum aliás vai te levar pro inferno a gente inverte as coisas precisamos aprender a fazer conforme nosso amado Salvador fez atente para o interesse da pessoa à medida que o diálogo avança a gente precisa estar atento ter discernimento ter interesse pra ver se está tendo interesse na nossa conversa porque você chega no versículo de número 15 Jesus fala pra ela que ele pode dar água pra ela que pode saciar a sede dela e isso avança e ela fica interessada nisso e aí diz aí o versículo disse-lhe a mulher Senhor dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede nem precise vir aqui buscá-la ela está interessada é preciso propiciar no ambiente da conversa e atentar com sensibilidade se a pessoa tem interesse está interessada e isso vai avançando nessa nessa conversa com as pessoas e aí nós chegamos aí nesse ponto às vezes nessa conversa que evolui que avança você vai precisar tocar no ponto difícil da vida da pessoa algo que é constrangedor que é difícil mas a conversa você já avançou uma milha com ela se você toca lá no início aí a coisa a porta fecharia mas ele avança aí quando o Senhor Jesus fala e o Senhor Jesus chega pra ela e fala assim vai chamar teu marido e vem cá aqui é o ponto difícil então ao que lhe respondeu a mulher não tenho marido replicou-lhe Jesus bem disseste não tenho marido porque cinco maridos já tiveste e este que agora tens não é teu isso disseste com verdade na complexidade da existência humana as pessoas tem as suas frustrações e as suas mazelas e chega num momento que você vai ter que tocar naquilo que não é confortável mas é preciso e necessário pessoas que já teve as suas decepções amorosas pessoas que estão com o coração azedo porque a enfermidade chegou na casa delas e elas não gostam nem de falar daquilo não gostam de trazer aquele assunto à tona você vai acompanhando e percebendo e aí você vai tocar naquele ponto que é difícil mas que é necessário e conquiste a credibilidade o evangelho não é empurrado goela abaixo de ninguém você conquista a credibilidade eu falo aqui a credibilidade de ser ouvido de avançar de continuar diz assim senhor disse-lhe a mulher vejo que tu és profeta da credibilidade até por conta é o nosso senhor é o nosso salvador quem está falando com ela esse aspecto portanto é muito importante comece sempre do ponto inferior na conversa nesse puxar a conversa comece do ponto inferior você pode conversar sobre futebol você pode conversar com a pessoa que a sua expectativa é que o Brasil fosse bater a Bélgica que você pensava como os comentaristas da CBN todo mundo é 2x1 2x0 é 3x1 3x0 ninguém pensava que o Brasil fosse empatar e muito menos perder começa do ponto de baixo do andar de baixo do degrau de baixo de comida conversa sobre comida conversa sobre filmes menino conversa sobre seriado você que vê muito seriado alguns que nem deveriam ver mas enfim converse comece do ponto de baixo do ponto inferior para evoluir para aquilo que realmente importa né e o que importa atinja o ponto superior porque aqui é que é o ponto central né chama a sua atenção preste atenção nisso aí diz aí os versículos 20 a medida que a conversa nossos pais lembra que Samaria tem uma matriz religiosa bem solidificada né lembra que eu mencionei isso e que fiz tentei fazer pelo menos tentei fazer que nós temos também uma matriz religiosa sólida abundante né então é nesse contexto que Jesus vai evoluir para aquilo que realmente importa aqui é o tema adoração nossos pais adoravam neste monte vós entretanto dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar disse-lhe Jesus mulher podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o pai vós adorais e aí sim o caminho já está pavimentado e agora tem que dizer o que tem que dizer mesmo vós adorais o que não conheceis nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o pai em espírito e em verdade porque são estes que o pai procura para os seus adoradores Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade aí Jesus sai do ponto secundário e chega no ponto principal que é a adoração a Deus as pessoas às vezes não admitem elas falam assim não eu não sou religiosa mas elas têm os seus ídolos elas têm os seus deuses que têm as suas múltiplas manifestações às vezes ele é ele ganha uma conotação até abstrata o que determina é que ela tem as suas crenças é a dinâmica da vida que vai se concretizando conforme aquilo que ela crê aquilo que ela os seus hábitos o modo como ela fala você vai perceber que no fundo no fundo elas têm os seus ídolos irmãos toda geração toda geração tem aquilo que Francis Schaeff chamou de o espírito da época o espírito da era você já notou que o espírito da nossa era da nossa geração ele se amarra em dois em dois viés na minha viéses na minha percepção uma é o espírito materialista as pessoas são materialistas apegadas as coisas a segunda coisa tem a ver com hedonismo eu sei que você não para para escutar universitário sertanejo sertanejo universitário você não para para ouvir mas o seu vizinho escuta e você escuta também você liga o raio do carro às vezes também você escuta um pedacinho e às vezes até a música inteira e às vezes você escuta na televisão você já percebeu que as músicas desse nicho é sempre dentro desse contexto do hedonismo sexual virou um modismo os nossos filhos escutam isso o tempo todo a gente precisa fazer o gancho dentro desse contexto que as pessoas buscam o prazer e felicidade as pessoas estão em busca disso nós sabemos onde e em quem elas podem encontrar e nós precisamos a partir disso desconstruir esse equívoco religioso que elas têm embora ele não se manifesta dentro de uma instituição religiosa mas é na dinâmica da vida que elas têm daquilo que elas aspiram e buscam uma das músicas mais interessantes sobre felicidade é do sertanejo Daniel é a produção dentro da graça comum ele fala lá na música eu não sei o que o ser humano precisa para ser feliz e ele desenrola uma música linda dentro de uma poesia muito consistente em que ele está falando que ele não sabe o que as pessoas precisam para ser felizes mas a gente vê que as pessoas querem ser felizes a gente precisa pegar disso e a partir disso partir para esse ponto superior que tem a ver com adoração e aí olha aí que bênção irmãos estou concluindo e aí eu chamo você para ir lá para o capítulo manter aí um pouquinho depois nós vamos para o capítulo de atos dos apóstolos né samaria irmãos enquanto cidade pluralista estava na rota do senhor jesus era necessário estava no plano de deus nós não podemos ignorar o distrito federal nós não podemos fazer de conta que a cidade que as oportunidades maravilhosas estão aí não podemos ignorar os desafios não podemos deixar de ver as oportunidades que deus coloca diante de nós precisa estar na nossa rota a nossa cidade as cidades satélites o estado como todo nós precisamos alcançar a nossa geração não podemos postergar nem adiar isso numa cidade pluralista como samaria uma mulher foi feita missionária olha aí no texto de João que você já leu parte dele comigo essa mulher depois que o senhor jesus trabalha o coração dela que o senhor jesus se revela ela ela é feita uma mulher missionária está aí no versículo 26 diz assim disse-lhe jesus eu o sou eu que falo contigo e aí no versículo 29 diz assim vinde vinde comigo a mulher agora já na sua dinâmica evangelística missionária vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito será pois da cidade vieram com ele e vieram ter com ele obrigado nesse íntegro os discípulos se aproximaram dizendo mestre come e aí você chega no versículo 30 que diz 39 muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho de quem do testemunho da mulher que anunciara ele me disse tudo quanto tenho feito é numa cidade plural quando você olha assim não tem jeito não está difícil é que Deus levanta pessoas Deus alcança pessoas para que se tornem anunciadores do evangelho do senhor jesus terceiro numa cidade pluralista como samaria uma grande colheta foi realizada porque a partir dessa mulher veja aí no versículo de número 40 a 42 diz assim vindo pois os samaritanos ter com jesus pediram-lhe que permanecesse com eles e ficou ali dois dias muitos outros creram nele por causa da sua palavra e o versículo 42 diz assim e diziam a mulher já agora não é pelo que disseste que nós cremos mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo perceba o que vai criando como que uma rede elas vão sendo estabelecido a mulher chama os samaritanos os samaritanos vêm escutam creem no testemunho dela e à medida que eles ouvem o senhor jesus a fé fica mais fortalecida e a conclusão é precisa ele é o salvador do mundo não temos dúvida mas qual era a base religiosa samaritana plural jesus falou assim vocês adorais o que não conheceis vocês não sabem mas quando jesus chega e quando jesus levanta pessoas o esclarecimento vem e a mensagem triunfa e salva as pessoas a cidade pluralista como samaria precisa ouvir a mensagem do evangelho nós não temos outra mensagem o que nós temos é o evangelho bom tesouro que não deve ficar guardado nós precisamos anunciar e aí eu termino citando ao texto que está lá em atos depois da perseguição depois da morte de estevam a igreja contemporânea a semelhança da igreja primitiva precisa ter a cidade pluralista como alvo da sua missão porque não só jesus teve samaria na sua rota mas a igreja primitiva a partir do ministério de filipe e de muitos outros irmãos eles foram para as cidades de samaria agora para todo o complexo e eles levaram o evangelho e sabe o que o evangelho fez lá dentro daquela cidade uma cidade permeada com a tristeza em que alcança as pessoas pessoas que estão abatidas desesperançadas acontece o que nós vemos aqui você pode conferir depois a igreja entretanto tem a mensagem que pode trazer grande alegria para as pessoas diz a bíblia que o ministério de filipe e samaria trouxe grande alegria para a cidade grande alegria para a cidade você pode ter certeza que as pessoas no distrito federal algumas em mansões em apartamentos de luxo mas há muita gente triste muitas pessoas atrofiadas que só tem uma mensagem que pode mudar esse cenário é o evangelho muitos desafios mas também muitas oportunidades para nós igreja presbiteriana do Guaradois aqui no distrito federal eu convido você a ficar de pé para orarmos do Guaradois